Bem, eu quero aqui manifestar a confiança do empenho de todos para que a Rota do Rosário do Norte Pioneira possa ser estruturada de uma forma que nós possamos desenvolver o turismo religioso para que nós possamos, é claro, além de poder reforçar a fé das pessoas, poder, claro, criar as condições de aproveitar esse grande potencial que nós temos e promover o desenvolvimento econômico e social. Penso que o objetivo, claro, em primeiro lugar é religioso, mas também nós temos que unir aquilo que é fundamental para a nossa região. Então, eu desejo sucesso a todos, empenho e eu como deputado estadual estou aqui ao lado de vocês para que nós possamos estar fazendo esse trabalho, que é um trabalho do bem e é muito importante.